Bom, galera, enfim, tô cansado já, já botei aí o que eu tinha pra botar, vou correr atrás dos meus direitos sim, já fui no Cocumambo, tentei buscar as imagens, já conversei com o pessoal, acredito que eu vá conseguir as imagens com pessoas adequadas, né, pra esse... Enfim, amanhã eu vou continuar, vou correr atrás dos meus direitos sim, porque eu sei minha índole, eu sei o que eu faço, eu sei ser correto, eu posso fazer minha loucura comigo, mas agora... Vocês estarem acusando uma pessoa que não fez nada é foda, e assim, eu entendo vocês estarem me xingando, falando um monte de coisa, vocês ouviram um lado só, mas vocês vão ver, eu vou provar na justiça quem tá certo e quem tá errado, minha cabeça tá completamente tranquila, eu fiquei muito preocupado e exaltado por conta das pessoas que eu amo estarem preocupadas, né, as pessoas que eu amo e tal, tava sem carregador, meu carregador inclusive tá com ela, mas eu vou levar isso adiante, porque eu não vou deixar limpo a pessoa levar uma causa tão nobre Pra um mau caratismo e eu tá sendo vítima de uma coisa assim, ridícula Bom, é isso galera, tirem suas próprias conclusões, vou seguir aqui provando tudo que eu tô falando É... Tudo na minha vida eu ganhei assim, sabe Eu posso fazer o que eu quiser comigo, agora sacanear os outros, ou querer tirar vantagem, meu irmão, isso não é meu Bom, é isso galera, beijo, boa noite, eu vou realmente provar pra vocês que eu não fiz nada Só que diferente do que ela tá fazendo, eu vou provar na justiça, sacou? E eu tenho medo zero, 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 cabeça tranquilíssima Beijo, 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 valeu, boa noite Tchau, tchau